Joãozinho, meu filho, você não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de nada. O que você vai ser quando crescer? Jogador, mãe! Mas, Joãozinho, nem de esportes você gosta, menino. Você é jogador da Mega Sena! O seu futuro é você quem faz, mas o expoente dá uma forcinha. Se você é um aluno inteligente e dedicado, participe do concurso de bolsas Expoente do Futuro. É a sua oportunidade de estudar em um dos melhores colégios de Curitiba. Faça sua inscrição. Informações 3312-4000.